Mas Diogo, deixa eu tentar então ver essa linha do tempo. Você entra lá fazendo uma novela das 10, com 11 anos, certo? Isso. Ainda não é Diogo? Ou já vira Diogo? Não, aí virei Diogo ali. Como que você vira Diogo? Na TV. Porque uma produtora falou assim pra minha mãe, olha, o nome dele, o José Carlos Monteiro de Barros, é um nome assim de... como se ele fosse um advogado, é um nome de engenheiro, mas não é nome de artista. Aí tem que ser dois nomes pra pegar. Naquela época era assim, né? É, curto, né? Aí eu fiquei preocupado, eu falei pra minha mãe, será que eu não vou poder ser atora? Minha mãe, não, não é isso. Minha mãe não tinha paciência pra nada comigo. Não, não é isso. Minha mãe não tinha paciência pra minha loucura. Meu pai que tinha, minha mãe não tinha paciência. Me achava estranho, eu acho. Aí falou, não, garoto, você vai e tal. Aí eu falava, mas eu não vou poder fazer. Eu passei no teste, tudo eu falava, mas eu passei no teste. Desde pequeno já traumatizado, né? Estou querendo me tirar de novo por causa do meu nome agora. Eu já entrei na competitividade inconsciente. Criança já sabia o que ia rolar no futuro. Foi muito interessante. Aí botaram esse nome, a família batizou, pum. Mas quem escolheu? Minha tia de Nora, de Nora Bittencourt, que é minha tia, uma grande numeróloga. E naquela época, a numerologia não era uma coisa como hoje, que era uma coisa up to date que você conhece. Não, a numerologia naquela época era uma coisa de excelência. Eram pessoas, algumas pessoas. Poucas. E ela falou, vamos botar esse nome aí. Meus irmãos escolheram, lembra que eu falei? Tinha várias opções. Tiago não sei o que, Tadeu não sei o que. Aí minha mãe falou, ah, Tadeu, o nome dele ia ser Tadeu. Eu falei, por que você não botou o nome de Tadeu? Ia ser muito mais fácil. Não precisava trocar. Não precisava trocar. Aí pronto. Que ela quis botar o nome do irmão dela, que inclusive era homofóbico e tinha pavor de artista. Mas não era tipo Tadeu, Diogo. Era Tadeu e outro sobrenome. Não, ela queria botar Tadeu, Monteiro de Barro. Não, mas a sua tia não colocou, tipo, Tadeu, Diogo. Não era sempre Diogo. Não era Vilela no final. Não, ela botou Diogo, Vilela. E o outro era Tadeu e outro sobrenome. Tadeu e outro sobrenome. Meus irmãos escolheram Diogo, Vilela. Tá. E ela falou assim, você tendo esse nome, na fachada do teatro, sempre vai ter público. Você sabe que ela nunca deixou de ter público no teatro? Tá vendo? É incrível, né? É incrível. Palavra tem poder pra caramba. E eu ganhei 16 prêmios no teatro. Os prêmios importantes. Que, claro, prêmio significa... Eu não sou melhor do que ninguém pelo prêmio. Eu acho que o prêmio existe pra premiar a própria função. É. O próprio teatro. Claro. No fundo, o Oscar existe pra promover a indústria. Então, não é por isso. Mas eu achei coincidência desse êxito. Não é incrível? É incrível. E como que era? José? José Carlos. Simples. José Carlos. Ela falou que era nome de dentista, de... Eu tô falando aqui com José Carlos. De advogado. Ela falou, esse nome parece de advogado, José Carlos Monteiro de Barros. Eu não posso nem falar, porque Vilela eu acho forte, né? Tanto que eu usei também. O meu é Gonçalves Ferreira Vilela. É, o Vilela deve ter uma boa numerologia, pra ela botar... É. Eu sempre confundo numerologia. Numerologia. Ela, pra ela colocar Vilela, porque junto com o Diogo. Exato. Que dá certo. Total. Tem ali um nove, como sei o que, eu não sei, eu não conheço. Aí você entra como o Diogo Vilela, então... Aí, com 11 anos, eu virei o Diogo Vilela pra sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho